Dente de leão para que serve, como usar e efeitos colaterais? O dente de leão é uma planta de nome científico Tarachacum officinale, também conhecida por coroa de monge, quartilho e tarachacum. Esta planta medicinal possui o caule coco e ereto, com folhas divididas em segmentos profundos e flores de tom amarelo dourado, podendo atingir cerca de 30 cm de altura. Devido às suas propriedades, o dente de leão pode ser usado para auxiliar no tratamento de transtornos digestivos, problemas de fígado e pâncreas e afeções de pele. Além disso, de acordo com um estudo feito na China em 2011, o chá desta planta também parece ser capaz de eliminar mais rapidamente a infecção pelo vírus influenza responsável pela gripe comum. Para que serve? Por ter ação antioxidante, anti-inflamatória, hepatoprotetora e ligeiramente analgésica, o dente de leão é muitas vezes indicado para ajudar no tratamento de problemas digestivos, falta de apetite, transtornos biliares, doenças hepáticas, hemovoidas, guta, reumatismo, eczemas, diminuir o colesterol, alterações renais ou vesicais. Além disso, o dente de leão também parece aumentar a produção de insulina, podendo ajudar no tratamento da diabetes, além de ter forte poder diurético, podendo por isso ser usado como complemento do tratamento de infecções urinárias, retenção de líquidos e pressão alta. A raiz desta planta também tem um efeito laxante leve. Segundo um estudo feito na China em 2011, o dente de leão pode ainda ajudar no tratamento da gripe, já que foi observado que chás com mais de 15 ml parecem eliminar o vírus da gripe ou influenza do organismo. Assim, e embora o chá de dente de leão possa ajudar no tratamento da gripe, é preciso que sua concentração seja maior do que 15 mg em ml, o que é difícil de atestar em casa. Dessa forma, o chá deve ser feito apenas como complemento do tratamento indicado pelo médico. Dente de leão pode ajudar no tratamento do novo coronavírus. Devido às propriedades que esta planta demonstrou contra o vírus da gripe, o influenza, o dente de leão está sendo indicado como forma de complementar o tratamento do novo coronavírus. No entanto, não existe qualquer indicação de fonte oficial ou estudo que demonstre sua ação contra o novo coronavírus. Assim, o dente de leão não deve ser usado como forma natural de tratar o coronavírus, devendo-se informar às autoridades de saúde caso se suspeite de estar infectado, para seguir o tratamento médico mais adequado. Quais os principais componentes? O dente de leão é uma planta muito nutritiva, sendo que seus principais componentes incluem fibras, vitaminas A, B, C e D, proteínas e minerais, incluindo potássio. É por esse motivo que esta planta parece ajudar bastante em casos de falta de apetite. Como usar o dente de leão? A planta dente de leão pode ser usada para preparar chás, tinturas e sucos. Além disso, pode também estar presente em formulações já prontas disponíveis em farmácias e evanárias. 1. Chá de dente de leão Ingredientes 1 colher de sopa de raiz de dente de leão 200 ml de água fervente Moda de preparo Para preparar o chá, basta juntar a água fervente com a colher de raiz e deixar repousar por 10 minutos. Depois coar, deixar amornar e beber até 3 vezes ao dia. No caso de problemas gastrointestinais, deve-se beber o chá antes das refeições. 2. Suco de dente de leão Ingredientes Folhas novas de dente de leão Água de coco Moda de preparo Bater as folhas em um processador juntamente com a água de coco e tomar 3 vezes ao dia. Geralmente as folhas de dente de leão possuem um sabor amargo e por isso deve-se usar as mais novas, cujo sabor é menos intenso. Além disso, pode-se misturar outros ingredientes como sumo de maçã, hortelã e gengibre, por exemplo, para melhorar o sabor e conferir mais propriedades a este suco. 3. Na forma natural O dente de leão também pode ser usado na sua forma natural na culinária, uma vez que é uma planta segura para o consumo, o dente de leão pode ser utilizado para preparar saladas, sopas e até algumas sobremesas. Possíveis efeitos colaterais Embora seja raro, a utilização do dente de leão pode provocar transtornos gastrointestinais ou reações alérgicas. Quem não deve usar? O dente de leão não deve ser utilizado em pessoas com hipersensibilidade a esta planta, que sofram de obstrução de ductos biliares ou de oclusão intestinal. Além disso, também não deve ser usado na gravidez. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das atualizações.